Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayet do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de Dúvidas de Alunos à Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da Química do Enem. Se você quiser participar deste curso, o link dele está na descrição deste vídeo aqui no YouTube. E participando do curso da Química do Enem, você também poderá enviar suas dúvidas e questões para que eu resolva elas na forma de vídeo-aulas, assim como essa. Olha o que diz esta questão. Que massa de soluto está contida em 300 ml de uma solução a 25% de massa por volume? Quando a gente fala que uma solução tem uma porcentagem de massa por volume, você vai entender que essa massa que você tem está na unidade de gramas, enquanto o volume que você tem está na unidade de ml, de mililitros. Aqui eu tenho 25 gramas, então, de soluto para cada 100 ml que eu tenho da minha solução. Então, você pode interpretar este 25m barra V, 25% de massa por volume, como sendo o seguinte, nós temos 25 gramas de soluto para cada 100 ml, 100 ml de solução. A solução é uma mistura que a gente tem do soluto e o solvente. Eu vou dar um exemplo hipotético aqui para você. Imagine que você tem um recipiente e dentro desse recipiente você coloca água. Aí você coloca também dentro desse recipiente, além de água, você vai colocar um sal. O sal que vai ser dissolvido na nossa solução, a gente chama ele de soluto. Ele é uma espécie que vai ser dissolvida e ele é o nosso soluto. E a água que dissolve o soluto, a gente chama de solvente. A mistura que a gente tem entre o soluto e o solvente, nós chamamos de solução. Toda solução é uma mistura homogênea. Mistura homogênea é uma mistura que apresenta um único aspecto, uma única fase. Então, o sal vai ficar junto com a água aqui dentro e a gente vai ter a nossa solução. A cada 25 gramas de um sal, por exemplo, ou de um soluto, o soluto não necessariamente precisa ser um sal. A cada 25 gramas de soluto que a gente coloca, a gente tem 100 ml de solução. Tudo bem? O volume da solução é de 100 ml. Lembrando que a solução é a mistura do soluto com o solvente. Agora, a gente quer saber qual é a massa de soluto que a gente vai precisar. Então, você vai vir aqui embaixo e vai colocar assim. Qual é a massa em gramas de soluto que a gente vai precisar para ter 300 ml. Olha só o que a questão diz. 300 ml de uma solução. Então, de solução. Aqui, a gente está fazendo uma regra de 3, onde a gente está comparando a massa do soluto com o volume que a gente tem da solução. O volume da mistura ou o volume da solução. E aí, para você descobrir a massa que você vai ter do soluto, você vai fazer uma regra de 3, que é uma multiplicação cruzada. Você vai pegar o 300 e vai multiplicar pelo 25. Vai pegar o x e vai multiplicar pelo 100. Olha como que vai ficar. x multiplicado por 100. Coloca um sinal de igual e faz a outra multiplicação entre o 300 e o 25. É igual a 300 vezes 25. x vezes 100 é 100 multiplicado por x. 300 vezes 25. Vamos fazer aqui embaixo. 300 multiplicado por 25. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 3 é 15. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 3 é 6. E aqui a gente vai fazer a soma desses valores. 0 mais ninguém é 0. 0 mais 0 é 0. 5 mais 0 é 5. 1 mais 6 é 7. Então, dá 7.500, né? Temos 7.500 aqui. Na multiplicação de 300 por 25. O 100 está multiplicando pelo x, ele passa para o outro lado da equação dividindo, que é a operação matemática inversa da multiplicação. Assim, a gente vai deixar o x isolado e vamos ter 7.500 dividido por 100. Agora, nessa divisão, 0 corta com 0. 0 corta com 0. 75 dividido por 1 vai ser igual a 75. Então, 75 é a massa em gramas que a gente tem do soluto. Você vai colocar aqui, ó, gramas de soluto, para a gente formar aquela solução que tem 300 ml, né? 300 ml de solução. Belezinha, pessoal? Nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Espero que tenha compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link dessa videoaula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim, você poderá estar ajudando seus amigos e, com certeza, estará ajudando aqui no crescimento do nosso canal. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau! Tchau, tchau!